E aí pessoal, eu sei que você estava com saudade dos gameplays e tutoriais de Power World aqui no canal. Infelizmente eu ensinei tanta coisa que não tinha muito o que ensinar, mas hoje dia 15 de março de 2024 anunciaram uma atualização que vai anunciar também um novo boss no jogo e também consequentemente um novo pau no jogo. Então hoje nós vamos ver este anúncio e eu vou comentar um pouquinho sobre esse novo pau que futuramente vai estar disponível no jogo. Então vamos lá, eu quero aqui ver este vídeo, então está aqui o vídeo de anúncio e vamos ver lá, olha só. Power World Update, olha só, antes de eu comentar aqui sobre esse trailer, lembrando que teve um monte de atualização, o pessoal ficou fazendo vídeo, só que eu não quis fazer vídeo dessas atualizações, por quê? Porque principalmente as atualizações eram correção de bugs, era correção de alguns sistemas, mecânicas, então não tinha nada tão interessante para comentar. Mas pela primeira vez, nessa atualização, vamos ter uma coisa nova mesmo, que é um pau novo no jogo, juntamente com o boss. E outras coisas a mais, mas vamos lá, voltando aqui a fala do trailer. Pronto. Olha aqui, ó. Update. E aí, olha, olha. Olha, olha. Temos aqui a primeira mudança, olha só que interessante. Sabemos que esses locais, geralmente, eles são, é, como posso falar, o local onde você encontra, né, os boss, e aí você entra, tipo, numa caverna lá e tudo. Mas, agora, tipo, no trailer, ela botou, é, tipo, como posso falar, um cristal no local aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, o cristal, neste local, para como se fosse liberar. E além de liberar, tem como se cair meteoro. Tipo, é como se fosse um boss ultra difícil que você consegue liberar. Não sei, não tem nada explicando. Esse trailer apenas está mostrando essas coisas aqui. E aí, ó, perceba que após os meteoros, surge com a explosão, um novo pau chamado Bela Noir. E aí, ó, deixa eu voltar aqui para poder ter essa mensagem aqui no começo. Olha, olha, olha que lindo. Tá aí, ó, Bela Noir. É o novo pau do jogo, que vai ser também um novo boss que você pode enfrentar. E aí, eu vou falar já, já sobre ela, inclusive. Mas aí, ó, é... Tá aí ela. Você pode enfrentar com seus amigos, tudo. Pronto, é só isso. E falou que, ó, em breve, não tem data, não tem dizendo como é que vai ser, nada. Só tem esse vídeo aqui. E aí, é por isso que eu quero agora mostrar para vocês, no jogo, algumas informações importantes. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu save, porque eu tenho uma coisa a falar sobre essa Bela Noir. Porque, assim, nós sabemos que ao todo tem 130 e poucos. Eu não lembro de cá, eu sempre confundo. Mas, enfim, tem um número X de pau. Só que, além destes, lembre-se que tem variações do mesmo. Como assim, Drac? Ó, faz bastante tempo que eu não entro no jogo. Mas, olha só. Temos aqui, ó, é... Palpedia. Palpidia. Eu não sei se eu estou cobrindo, mas, olha só. Tem o Jolt Rog e tem o Jolt Rog Crist. Ou seja, é a mesma versão do mesmo pau, porém, com um elemento diferente. Temos o Moçanda e o Moçanda Lux. É o mesmo Moçanda, porém, elétrico. Tem o Ektidir normal e o Ektidir Terra. Porque é uma versão do elemento Terra. E aí, olha só que interessante. Temos a Lailin e a Lailin Noct. Que é como se fosse a Lailin, só que do tipo escuridão. E aí, se nós prestarmos atenção aqui na Bela Noir, é como se ela fosse uma versão de outro pau. Porém, ela é fora a regra, porque nós sabemos que, quando o pau tem uma variação, ele é o nome e o espaço com outro elemento. Que é Terra, Lux, Noct, Crist e assim por diante. Então, é como se ela fosse outra variação, mas ao mesmo tempo não fosse. E aí, ela parece muito com a Lailin, mas não é. E aí, tudo que eu estou falando aqui é suposição. Mas tudo indica, pelo que eu estou analisando, que essa Bela Noir, ela seja do tipo escuridão. Porque nós temos um padrão aqui, ó. Perceba que, eu não vou dar zoom, mas olha só. Ela tem uns olhos bem aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Mas olha, ela tem uns olhos bem aqui no vestido dela. E, inclusive, ela tem essa cor meio ó. Como se fosse fogo azul, entendeu? E essas partículas roxas também. E aí, tudo indica que ela é do tipo escuridão, por causa dessas características. Só que também, ela pode ter outro tipo, além da escuridão. Porque sabemos que os paus, eles possuem até dois tipos de elementos. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem, cadê? Dracônico e elétrico. Tá aqui, ó. Dracônico e elétrico. Tem dracônico e fogo, escuridão e terra. E assim por diante. E aí, perceba que até o Menastin, que tem justamente isso. Quando tem um fogo azul, geralmente é tipo escuridão. Mesma coisa, ó. É meio fogo azul com roxo. Ele é escuridão. Frostalion Noct. Que é o Frostalion. Ele é meio preto com roxo. Escuridão. E a Lailin Noct tá aqui, ó. Meio azulado com roxo. Escuridão. Pra encerrar aqui, ó. Pronto. Blazhal. O Blazhal, Noct no caso, ele é do tipo escuridão e fogo. E aí, como eu falei. Tudo indica que a nossa bela Noir, ela seja do tipo escuridão também. E ainda sobre o trailer, perceba como eu mostrei, né? A personagem, a protagonista, ela aqui está indo pra um local de raid, onde você coloca um cristal e aí ele ativa alguma coisa que começa a cair meteoro e assim libera esta pau nova. E aí, pessoal. Isso aqui talvez seja uma nova mecânica no jogo. Não é certeza, viu? Isso aqui eu tô só supondo. Mas isso aqui não tem no jogo. Isso aqui. Olha só. Como é que é no jogo? Ó. Aqui tá noite, pessoal. Mas ignora esse detalhe. Olha só. O local geralmente tá aqui. O local, né? Que você encontra os boss. E aí basta eu entrar na dungeon que aí eu vou enfrentar o boss. Só que aqui tá diferente. Mas a pergunta é, onde é que será este local? Na minha opinião, pela análise do vídeo, eu acho que vai ser mais ou menos... Se eu mostrar aqui no jogo, mais ou menos... Cadê? Aqui, ó. Vai ser mais ou menos essa parte. Por que, Drac? Olha só. Se nós analisarmos, eu vou até voltar um pouquinho o vídeo. Perceba que no vídeo, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Opa, cadê? Pronto. Olha só. Possui aqui a árvore gigante, que não tem nome por enquanto, mas é aquela árvore gigante que eu já fiz um vídeo falando sobre ela. E fica nesta área aqui do mapa. E aí, ó, perceba que no vídeo, se nós analisarmos também, ela tem a árvore gigante no canto, a montanha de gelo no fundo, né, a montanha de neve, junto com as construções aqui, anciãs. E lá no topo da montanha tem um chefe, um líder, entendeu? E aí esse líder, se nós analisarmos novamente, como eu estou falando, perceba, ó, que bem aqui, ó, na montanha, cadê? Opa. Aqui, ó. Olha só. Aqui tem as construções, que nem eu falei, né? Ó, as construções anciãs, né, do jogo. E aí, bem aqui, tem o líder, tá vendo? Ó, bem aqui. Então, é como se essa câmera tivesse, tipo, eu não consigo explicar, mas, por exemplo, daqui pra cá, daqui pra cá, entendeu? Ó, dessa forma aqui, ó, um cone. E aí, ó, nessa visão aqui, é como se tivesse justamente neste local. Então, tudo indica que o local que vai aparecer a Bela Noir vai ser aqui, beleza? Eu tava imaginando que poderia ser na nova, é, árvore, aqui pode ser no local da árvore gigante e tudo, porque é um local novo que ainda não tá liberado pra galera. Mas, não. Pela análise do local, tudo indica que vai ser realmente, ó, mais ou menos aqui. Então, se prepare que, provavelmente, isso é teoria, viu? Mas, provavelmente, vai ser nesta área aqui, ó, o local onde vai ter a Bela Noir. Olha só, vai dizer que não parece, ó. Justamente aqui, mais ou menos, ó. Olha aqui no mapa onde eu tô, ó. Mais ou menos aqui, né, ó. E aí, pessoal, olha só que legal. Olha aqui a esfera. Mas, olha só o ângulo, é justamente, ó, olha só. Tá aqui em cima o chefe líder de ginásio. Tá aqui as construções e tá ali a árvore gigante. E aí, como eu falei, é mais ou menos aqui onde vai ter essa nova pau do jogo. Mas, no trailer, podem estar mostrando alguma coisa e no jogo vai ser outra, quando atualizar. Não sabemos. Tudo pode mudar até o dia do lançamento. Então, tá aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, clica em gostar aqui embaixo. E, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais para ver mais dicas do Power World como esta e de outros games também. Então, até a próxima e falou!